Eu sou da Marcha Mundial de Mulheres, nós somos um movimento que nasceu no ano 2000, somos organizadas em mais de 150 países e territórios, e no Brasil estamos organizadas em mais de 17 estados. Nosso movimento é horizontal, popular, feminista, de esquerda, nós temos lado, e nós nascemos com a pauta contra a violência e a feminização da pobreza. É uma honra estar aqui, ministra, porque você, além de ser ministra, é uma grande companheira das nossas lutas. Dizer que nós estamos com você nessa marcha, a gente também da marcha sofre muito isso, porque as pessoas querem sempre saber que dia é a nossa marcha, que dia vai sair a nossa marcha. Mas, para poder construir um movimento assim, que se auto-organiza, que não tem coordenação e que não tem hierarquia, a gente precisa marchar todo dia, todo minuto e todo segundo da nossa vida. Nós queremos trazer algumas pautas que são muito caras para nós, que passam principalmente pelo debate do orçamento. Nós queremos dizer que nós não queremos governos sensíveis, nós queremos governos comprometidos com nossas pautas. e comprometimento no Estado passa por investimento e orçamento. Nós queremos propor um seminário estadual sobre orçamento, financiamento e poder para as mulheres. Nós estamos muito longe desses debates, quando falamos sobre isso. Esse ano é um ano onde se faz o plano plurianual. A definição dos quatro anos, de como os recursos serão destinados, vão ser feitos agora. E nós, aonde estaremos nesse lugar? Quais são os espaços onde seremos ouvidas? Porque não adianta trazermos demandas se elas não estiverem no orçamento. Aí nós vamos ouvir, mas não pode, porque não foi no PPA, não está na lei orçamentária, não tem recurso para isso. Então, a gente quer trazer essa proposta do seminário. A outra questão que nós queremos discutir é o financiamento das nossas políticas públicas, porque a misoginia passa por esse lugar. Então, nós queremos propor também que vocês possam estudar juntos, governo e Assembleia, a criação de um fundo estadual de financiamento ao enfrentamento à violência contra a mulher. E um fundo que nasça sem contingenciamento de recursos, porque a gente sabe também que o orçamento muda daqui e muda para lá. Então, nós precisamos saber o que vai acontecer, qual é esse investimento ano a ano, que esse fundo possa financiar tanto projetos públicos quanto projetos da sociedade civil, porque a gente sabe que o atendimento da ponta da maioria das mulheres são feitos pelas organizações sociais, pelos coletivos e movimentos de mulheres. Somos nós que seguramos na mão uma da outra e que ajudamos, na maioria das vezes, a companhia a romper seu ciclo de violência. E esse fundo é muito importante. E agora eu vou ler um trecho do discurso que a minha amiga Manuela escreveu, porque a gente é um coletivo, então até o discurso a gente faz junto. Por fim, queremos fazer um apelo a todas as pessoas presentes hoje nesta audiência. Ninguém mata com 30 facadas alguém acidentalmente. Qual é a face das mulheres que são mortas cruelmente hoje no Brasil? Quem tem seus seios violados, suas vaginas violadas? Quais são as principais vítimas de crime de ódio? São as mulheres, as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres indígenas. Nós, mulheres, estamos morrendo pelo simples fato de sermos mulheres. Estamos morrendo por reivindicarmos o direito a querer viver livremente. Estamos morrendo por dizer não. A misoginia está transformando as nossas vidas em números estatísticos letais, em episódios mortais de violência. E esse enredo não mudará apenas pelas mãos dos movimentos de mulheres. É preciso a constituição de uma grande rede de luta pelo fim das violências contra todas as mulheres e o feminicídio, que envolve o poder público e a sociedade civil organizada. Vamos multiplicar a ideia de que a decisão de se rebelar contra uma piada machista, contra um comentário que promove discriminação ou desigualdade, contra um ato de opressão a uma mulher, pode estar diretamente vinculado à manutenção das vidas das mulheres. O compromisso de ser contra a violência precisa impactar sobre as nossas atitudes cotidianas em prol de uma sociedade que nenhuma mulher tenha medo de ser quem ela é, de andar na rua ou de terminar um relacionamento. Nós não vamos abrir mão de querer viver. E quero deixar aqui uma convocação para que a gente seja mais chatas feministas. E deixar a poesia do Manuel de Barros, que diz que quem anda na linha é trem de ferro, eu sou a água que escorre entre as pedras, liberdade caça jeito. Que a gente continue caçando jeito de nos manter vivas. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres.